Todo mundo provavelmente já ouviu falar sobre os agentes secretos da CIA. Mas você sabe quais são os oito requisitos obrigatórios para ser um agente? Fala galera que assinam o Top Melhores! Eu sou o Giovanni Duarte, chegou a hora de nós descobrirmos quais são os pré-requisitos e desafios para fazer parte da CIA. A Agência Central de Inteligência é uma das organizações mais importantes e respeitadas dos Estados Unidos. Ela forma agentes secretos e espiões, aqueles mesmos que inspiram tantos filmes e séries americanas. Confira então a lista com oito itens obrigatórios para concorrer a uma vaga. Número 1 Obviamente, possuir mais de 18 anos completos. Número 2 Ser um cidadão dos Estados Unidos. Número 3 Possuir um curso superior completo com GPA mínimo. Esse GPA mínimo é uma espécie de nota geral, que precisa ser no mínimo 3. Número 4 Número 4 Possuir fluência em idiomas estrangeiros, como russo, árabe, chinês e outros. Número 5 Histórico de vivência no exterior. Você precisa já ter morado fora dos Estados Unidos. Número 6 Sensibilidade às outras culturas, que seria conviver bem com outro tipo de cultura, outros costumes. Número 7 Passado limpo de investigações, ou seja, muitos políticos estão fora da seleção. E número 8 Condições psicológicas e médicas adequadas. Depois de atender aos pré-requisitos e se candidatar através de um formulário online, isso mesmo, pela internet, chega uma das partes mais difíceis dessa jornada, que é o processo seletivo. A CIA não realiza apenas provas. Por se tratar de uma organização que atua secretamente, a Central de Inteligência investiga toda a sua família, incluindo irmãos, pais, primos, avós, tios, cunhados e até mesmo os amigos. Tudo isso para descobrir possíveis ligações suspeitas. A vida de um agente secreto ou um espião é extremamente desgastante. Você já imaginou ter que viver uma vida dupla 24 horas por dia enganando as pessoas? Esqueça a vida social, esqueça a diversão, hobbies ou entretenimento. É preciso se entregar completamente com o objetivo de ajudar o seu país. E agora escreve aqui nos comentários, você prefere ser um agente da CIA ou trabalhar na Polícia Federal Brasileira e fazer parte da Operação Lava Jato. O próximo vídeo vai estar muito legal, então não esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo teste. Um abraço e até o próximo vídeo.